Caramba, bala. Ele é parrudo, velho. Ah, eu tenho ultima, velho. Os dois morreram. Meu Deus. O Rubozão chegando aí. Eu não paro. Eu não paro. Eu não paro. Os dois morrendo. Eu não paro. Os dois morrendo. Você vai morrer, velho. Nossa, velho. Que caramba, velho. A jogada foi tão ruim, velho. Os caras deram Slender por pena, velho. Digno de pena. Nossa, que podre, velho. Quase, quase.